E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não vai deixar a mão na mão aí não, viu, João? Tem o lateral esquerdo aí, hein? Não tem não aí, o lateral esquerdo. Eita, não vai criar o lateral esquerdo aí, ó. Ei, ei. Vai pra cantinho. Vai pra cantinho. Marcar, João. Ei, ei, abre. Acabou a corvinha na semana, já não aconteceu o pelo, vou estimar ele. É bom desceimar aí. Não tem nada, cara. Quando vem é útil. Não tem problema. Pode deixar só não. É bom desceimar aí. Não pode não, tu é doido. É que você vai ver aqui. Tem que sair aqui no outro. Vai continuar aqui no outro. É uma boa, tá? Maldão. Tem que me limpar. Têm mais que hora, segunda-feira. Tem que comer o dinheiro pra tu. Até hoje, vim aqui. Tem que comer o dinheiro pra vim lá. Vai ligar amanhã, tu acha? Olha só que nem amanhã aí. Meu dinheiro não mandou, mano. Olha só foi seu negócio na cara, o Pedro estava aqui pra trabalhar, olha só. O que que ele fez ralinho? Nada, ué. Ali só pra travar com uma coisa, saiu 7 horas, rotou 8 horas. O que que ele fez ralinho? Nada. Então, só pra derrubar essa moita mesmo, Rondon. Então, só pra derrubar essa moita mesmo. O do Pelotão derrubou, derrubou. Derrubou, derrubou. O que derrubou essa moita aí? Tem meio que estar bem vivo. O do Pelotão derrubou, derrubou. Derrubou. Olha a moita ali lá. Ele ia baixar todo o dinheiro, né. Fez a fudir, traz um alaceno todo o dinheiro, e tal, o cara foi, porra, ele não mandou já, ué. Não, o Pelotão René, o René, o René falou que... O que ele fez parte é para chegar para o Brasil. Passa alguém. Passa, Dedé. Vai aí, Dedé. Riu, Dedé? Porra. Passa, porra. Vai. Faz de novo, tu faz de novo, que fez aí. Ei, Miquel. Ei, Miquel. Faz de novo, faz. Tu fez aí agora. Tô triste, Jair. Vamos fazer isso mesmo. Quando eu vi tu passando, amarrando na clara, eu falei... Não, o Reinaldo avisou, eu ludei e foi lá de nos amarrar. Fala, né. O reinaldo tá gritando, ela é outra. Eu vou lá pra quem sei que ela tava queimada, mano. Eu tô aí pra lá ver se não tem raiz. Deixa de raiz sair fora. É ruim, eu acho que não. É ruim, cara. Pra virar bagunça, agora aí. Tem que ir numa pequena... Ele não aguenta mais por quê? Foi não. Foi não, mano. Isso aqui é foda. Isso aqui é foda. Isso aqui é foda. Isso aqui é foda que ele tá obrigando, sabe? Isso aqui é foda. Diz que a menina que é a família dela que briga, mãe. Fala lá. O que eles virem entrega. Cara, ó. Eu entrava no risque ali pra gente a minha água ali que tá vazando. Ali do... Tchau.